Diferente dos vídeos que vocês estão acostumados aqui do canal, hoje a indicação é cinematográfica. Vocês vão conferir filmes e documentários relacionados às revoluções comunistas. Se você é um dos inúmeros brasileiros, como eu, que teve um péssimo ensino escolar e aprendeu muito pouco sobre história, saiba que os filmes podem te ajudar muito no processo de aprendizado. Enquanto eu estava lendo este livro aqui, eu tive dificuldade de entender algumas coisas. Então eu busquei filmes e documentários que pudessem me auxiliar e olha, ajudou muito, muito mesmo. Eu não sei você, mas eu sou muito visual. Tanto que eu sempre anoto palavras-chave nas páginas dos livros, porque ao fazer isso é como se aquela página com aquela palavra-chave ficasse fotografada na minha memória. E no que diz respeito aos filmes, a impressão que eu tenho é que o conteúdo que eu li fica mais organizado na minha cabeça após ver um filme sobre o mesmo assunto. Além de fixar também o conteúdo, porque a gente consegue ver as representações dos rostos, né, de alguns personagens históricos. Pensando nisso, eu decidi fazer este vídeo e vocês podem ficar tranquilos, porque não haverá spoiler nas indicações. Eu comentarei bem superficialmente sobre cada um dos filmes, porque a minha intenção realmente é indicar e não resenhar. Vamos lá para a primeira indicação então. Colheita Amarga A história desse filme se passa na década de 30 na Ucrânia e gira em torno de um romance entre os personagens Yuri e Natalka. Esses dois personagens moram em uma pequena vila na Ucrânia e sofrem as consequências da Revolução Comunista na Rússia. Pelo que eu pesquisei, o autor desse filme é canadense, mas ele tem descendentes ucranianos e foi durante uma visita na Ucrânia que ele ficou sabendo dessa terrível fome que assolou o país durante o governo de Stalin. Ele achou um absurdo as pessoas não falarem muito desse assunto, desse evento. Então ele decidiu escrever um filme a fim de registrar esse fato. Através dessa obra, como o próprio nome já sugere, vocês conseguirão ter uma vaga noção de como o comunismo levou uma população que morava em um país com solo super fértil morrer de fome. Evento que ficou conhecido como Holodomor. E eu digo que vocês terão uma vaga noção porque, como eu disse, o filme gira em torno do romance, o que deixa tudo mais leve, de certa forma. Então tenham em mente que a realidade é bem pior do que a representada no filme. Eu encontrei essa obra no YouTube e assisti por lá pagando um aluguel de R$ 6,90. A classificação desse filme é de 14 anos. A segunda indicação é A Sombra de Stalin. Esse filme é baseado em fatos reais e visa contar parte da história de um jornalista chamado Garrett Jones, encenado pelo ator James Norton. Assistindo, eu lembrei muito desse livro aqui, que inclusive também já tem resenha aqui no canal. Porque tanto esse filme quanto esse livro nos mostram como a mídia corrompida ideologicamente pode nos enganar direitinho. No filme, o jornalista Jones percebe que tem alguma coisa muito errada nessa propaganda estalinista. Então ele começa a investigar de onde vinha tanto recurso, tanto dinheiro, para que Stalin conseguisse industrializar a Rússia. A resposta aparece quando ele consegue ter acesso à Ucrânia. E então percebe que toda a narrativa da mídia não passava de uma baita mentira. Eu sou jornalista. Terra negra. Minha mãe chamava assim. A região da Terra negra podia alimentar o mundo. Por favor, me diga. O que aconteceu aqui? O que você acha que aconteceu? Eles estão nos matando. Milhões morreram. Milhões. Além da história do jornalista, que já é bem interessante, o filme também traça um paralelo com o livro A Revolução dos Bichos. Tem um George Orwell na trama e ele vai narrando alguns trechos do livro no filme, ao longo do filme. E eu achei isso muito, muito legal. As criaturas de fora olhavam do porco para o homem. Do homem para o porco. E do porco para o homem de novo. Mas já se tornara impossível distinguir quem era quem. Se você ainda não leu A Revolução dos Bichos, está de bobeira, porque é um livro muito bom, que ajuda a entender o que é o comunismo de uma forma lúdica e muito fácil. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa obra, vou deixar linkado um outro vídeo, porque eu já comentei sobre ele aqui no canal também. Bom, eu assisti esse filme na Netflix e a classificação indicativa dele é de 16 anos. Já aviso que tem algumas cenas de judeias, então fiquem espertos com isso. A terceira indicação é o filme Retratos de uma Guerra. Esse filme se passa em 1941 e conta a história de uma família, especialmente de uma adolescente de 15 anos, chamada Lina. E eles moravam na Lituânia, um país que também foi ocupado por Stalin e posteriormente ainda pelos nazistas. No filme, toda a família da adolescente é capturada e levada para um gulag na Sibéria, onde eles enfrentam todo tipo de crueldade. Lina, faça sua mala. Pouca roupa. Algo que possa carregar. Fique no quarto e faça a mala. Enquanto eu pesquisava sobre esse filme, descobri que ele foi inspirado em um livro chamado A Vida em Tons de Cinza. E eu encontrei um videozinho da autora contando um pouco do desenvolvimento do livro. Stalin draftu listas de aqueles que ele considerava anti-soviético, e aqueles incluíam personel militares, doctores, leitores, leitores, professores, biblioteiros, até os preços e filhos. E eles não cometiam crime. Eles foram todos arrestados, os homens separados das mulheres. Todo mundo foi armado em carros de carros, os homens foram à prisão, e as mulheres foram enviadas para a Sibéria. E com nenhum risco de pregância, o plano de gênese de ser completo. Esse videozinho é bem interessante, porque além de contar um pouco da experiência investigativa da autora, ele também traz o testemunho, os relatos de algumas vítimas do regime stalinista. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês tenham curiosidade e queiram assistir na íntegra. Bom, o filme Retratos de uma Guerra, eu também assisti na Netflix, e a classificação indicativa dele é de 16 anos. De documentário sobre a Rússia, o melhor que eu assisti foi do Brasil Paralelo. Na verdade, nem se trata de um documentário, é uma aula mesmo. Uma baita aula, super completa, sobre a Revolução Russa, ministrada por Lucas Ferragem. O nome do vídeo no YouTube é O Reino do Terror Vermelho com Lucas Ferragem. Mas vocês não precisam se preocupar, porque eu vou deixar todos os links que for de YouTube, vai ficar aqui na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário, certo? Agora indo para as revoluções na China, Camboja e Cuba. Infelizmente, eu quase não encontrei filmes disponíveis. Inclusive, eu peço que, se vocês souberem de filmes que abordem essas revoluções, deixem aqui nos comentários, por favor, que assim eu posso assistir também, e as outras pessoas que assistirem esse vídeo, também verão e poderão assistir também. De toda forma, vamos para o pouco conteúdo que eu encontrei. O primeiro deles, eu estou olhando para baixo, porque eu tenho uma colinha, é um documentário intitulado A Grande Fome de Mal. E o próprio título já diz tudo, né? A investigação nesse documentário é feita por uma historiadora, chamada Zhong Chun, com certeza eu estou pronunciando errado, mas enfim. Ela passou quatro anos andando pelo interior da China, a fim de coletar informações e depoimentos de sobreviventes da Revolução Chinesa. Certamente, o trabalho dela não foi muito fácil, porque as pessoas têm medo de falar disso até hoje em dia. Bom, uma das coisas mais curiosas para mim nesse documentário, é que um dos historiadores participantes escreveu um livro sobre as atrocidades que aconteceram durante a Revolução Comunista. Mas, vejam só, ele é membro do Partido Comunista. Eu não acho que isso faz muito sentido, mas em um trecho, ele conta como foi o governo comunista na prática. Durante a Revolução Comunista, thousands de casos de canibalismo were recorded in official reports. There are plenty in the archives. I know of one case in Gansu Where people ate their own dead relatives The mother before she died said to her daughter There is nothing left of my body to eat Just my heart When I die, you can eat my heart And that's what happened When she died, her daughter ate her heart But she, in turn, was eaten a few days later In another chapter, he wrote his book To free the communist government from the weight of history Do you know why I wrote my book Tombstone? I'm a member of the Communist Party myself I wrote this book primarily to lighten the shoulders of the Communist Party Which continues to bear the huge burden of this history Certainly one day it will have to rid itself of this weight And the sooner the better I'm convinced that a nation that can't really face up to its history Has no future Pelo que eu entendi Ele acredita que o problema não foi o Partido Comunista Ou as ideias comunistas em si Mas o governo de Mao Ele deve pensar que o comunismo não deu certo ainda Mas que é só tentar de novo, de outro jeito, de outra maneira Que vai dar certo Não é raro a gente encontrar pessoas que pensam assim por aí, não é mesmo? Sinceramente, eu não consigo compreender muito bem esse raciocínio Confesso Mas de toda forma, assistam o documentário porque é muito bom E eu assisti aqui no YouTube Então vocês já sabem, o link ficará aqui embaixo A próxima indicação é um documentário cristão E se chama Camboja O país arruinado pela Revolução Comunista de Pol Pot Pelo menos esse é o título que está no YouTube Olha, assistindo Eu senti muita, muita, muita indignação E até um certo desespero Principalmente ao ver o quanto as crianças sofreram E sofrem até hoje lá no Camboja Por que matar crianças? Por que esse jeito tão brutal? Primeiro, porque era rápido e fácil Além disso, quando um membro de uma família era assassinado Todos os outros também eram Dessa maneira, ninguém ficaria vivo para se vingar Ao mesmo tempo, esse documentário também acalentou meu coração Encheu meu coração de esperança Porque além de contar os estragos da Revolução Comunista Ele também nos mostra como os cristãos brasileiros Estão trabalhando na tentativa de mitigar os estragos Que perduram até hoje no Camboja Vale muito a pena assistir esse documentário até o final Porque assim vocês aprenderão como está a situação hoje em dia E ainda sobre a Revolução no Camboja Eu também encontrei um filme E o nome dele é Primeiro Eles Mataram Meu Pai Esse filme é baseado em um livro autobiográfico Que possui o mesmo título do filme Isso quer dizer que ele é um filme baseado em fatos reais Nessa obra, que foi dirigida por Angelina Jolie E produzida pela Netflix Eu achei bem curioso isso Vemos a história de uma família cambojana Especialmente de uma menininha de 7 anos Chamada Lung Ung Provavelmente não é assim que fala, mas enfim E eles foram levados para campos de concentração pelo Quimera Vermelho em 1975 É um filme bem, bem, bem triste Porque ele conta tudo na perspectiva da criança de 7 anos Então se você é uma pessoa que costuma chorar assistindo filmes Pega o seu lencinho porque provavelmente isso vai acontecer Bom, além de aprender sobre a revolução no Camboja Se você também estiver um pouquinho atento Conseguirá perceber que existem dois temas importantes Que permeiam as nossas discussões políticas hoje em dia nesse filme O primeiro é desarmamento E o segundo é doutrinação ideológica nas escolas Como todo governo totalitário Logo que o Quimera Vermelho assume o poder Ele desarma a população para que ninguém tenha como se defender E doutrina as crianças a fim de torná-las pequenos guerrilheiros revolucionários Se vocês querem aprender mais sobre esse assunto Eu indico esse livro que já tem resenha aqui no canal também Mentiram para mim sobre o desarmamento E para entender a questão da doutrinação ideológica Eu indico esse daqui A opção pelo homeschooling Guia fácil para entender por que a educação domiciliar Se tornou uma necessidade urgente em nossa época Ambos já tem resenha aqui no canal E eu também Eu não sei se dá para deixar tantos links Mas se tiver como eu vou deixar aqui em cima Por fim, sobre a Revolução Cubana Eu encontrei um documentário Que mais parece um filme Chamado Cuba e o Cameraman Trata-se de uma produção De um jornalista e cineasta norte-americano Chamado John Alpert Ele começou a produzir esse documentário Na década de 70 E de tempo em tempo ele foi retornando para Cuba para gravar mais Isso até os anos 2016 O mais legal desse documentário, ao meu ver É que o cameraman faz amizade com três núcleos familiares E cada vez que ele volta para Cuba Ele tenta falar com as mesmas pessoas A gente acaba se familiarizando, sabe? Com aquelas pessoas Traz muita proximidade Tanto que eu quase chorei Quando em uma das vezes, em uma das visitas A gente vê que algumas pessoas morreram Olha já eu dando spoiler Que eu falei que não ia dar Bom Apesar do cameraman parecer ter bastante simpatia com Fidel Castro E eu desconfio inclusive Que foi essa proximidade dele com Fidel Castro Que possibilitou todos esses anos de gravação, né? Bom, mas a maior parte do conteúdo exibido na obra É através da perspectiva dos próprios cubanos O cameraman quase não fala Ele mais pergunta e deixa que as pessoas falem Então é um conteúdo genuíno, autêntico Eu fiquei pensando em duas coisas ao assistir essa obra Em primeiro lugar, na frase de Margaret Thatcher Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela disse O socialismo dura até o dinheiro dos outros acabar Uma coisa assim E a gente vê que a pior fase da Revolução Cubana O período de maior precariedade mesmo Foi quando a União Soviética caiu E consequentemente parou de mandar dinheiro pra Cuba E a segunda coisa que eu fiquei pensando também Foi na indagação que eu fiz no meu último vídeo Sobre a ideia dos comunistas viverem de revolução em revolução Porque nesse documentário, aliás, não só nesse documentário Mas na história, quando a gente estuda a história das revoluções Isso é algo presente Vemos que após as consequências desastrosas da revolução Sempre é necessário um passo atrás Sempre é necessário abrir novamente as portas pro capitalismo A história de Cuba mostra muito isso Um país que fica melhor ou pior em diferentes épocas E que a melhora geralmente está associada com o livre mercado E a piora geralmente está associada com as políticas socialistas E falando em melhor e piora Um outro documentário que eu assisti Foi o da RedeTV E ele mostra basicamente como as pessoas vivem hoje Esse documentário tem uma visão bem otimista de Cuba Mas ele não deixa de mostrar os atrasos tecnológicos A péssima condição de moradia e escassez de alimentos em Cuba Ele está disponível no YouTube também E eu também vou deixar o link aqui embaixo Agora, pra finalizar as indicações O último documentário é Os Arquivos Perdidos de Fidel Castro Essa obra, como o próprio nome já diz Visa focar mais em Fidel Castro Do que na revolução em si Mas como a história dos dois se misturam A gente pode aprender bastante sobre a revolução Ao meu ver, esse é mais um documentário Com uma visão bem otimista Uma visão boa de Fidel Mas eu creio que vale a pena assistir Principalmente porque ele aborda bastante Os conflitos entre o governo cubano E os Estados Unidos Cansados da economia de Castro E da repressão política Milhares de cubanos fogem para os Estados Unidos Este fenômeno é conhecido como O Êxodo de Mariel Acho que ao todo foram dez indicações Então tem bastante conteúdo aí Pra aprender mais sobre essas revoluções comunistas Se você já assistiu algum desses filmes Ou algum desses documentários Deixa aqui embaixo a sua opinião O que você achou E se você não assistiu mais Vai assistir por conta da minha indicação Se possível, volta aqui pra me contar também O que você achou E reforçando o que eu pedi antes Se vocês souberem de mais filmes Ou mais documentários interessantes A respeito desses temas Deixem aqui embaixo também, por favor Dependendo do alcance Da interação de vocês Com esse vídeo Eu farei mais indicações cinematográficas Como essa Sobre outros assuntos também E por fim Como sempre Se você gostou desse conteúdo Já sabe que tem duas opções Patrocinar esse vídeo Através dos botões aqui embaixo Valeu ou obrigada Ou ainda Na segunda opção Compartilhar esse vídeo Com todos os seus amigos E ajudar no engajamento Através do comentário E do like Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Nos vemos em breve Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus